Olá pessoal, eu sou Luiz David Oves, professor universitário e presidente da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, fundada em 1916. A ABC está acompanhando a crise causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, com preocupação e também com forte determinação de fazer valer a evidência científica. Membros da ABC estão empenhados noite e dia no enfrentamento dessa epidemia. Um dos problemas desse vírus é que ele se espalha com muita rapidez. A doença foi identificada primeiramente na China e se espalhou pelo mundo em menos de três meses. Hoje, todos os países relatam casos. Os números são gigantescos, atingindo jovens e idosos. Na Europa, os sistemas de saúde estão sobrecarregados. Nos Estados Unidos, os casos aumentam exponencialmente e o sistema de saúde já sente os impactos da doença. Nesse ritmo, espera-se o aumento de casos de dez vezes a cada semana, se nenhuma atitude for tomada. Graças à ciência, conhecemos o agente causador e como ele provavelmente entrou na cadeia de infecção entre seres humanos. Conhecemos também estratégias que impedem a transmissão da doença na população, envolvendo o isolamento social e que tiveram sucesso em vários países. Sabemos como tratar as pessoas afetadas através de suporte ventilatório. Isso vem se aprimorando nos últimos dias. Estão sendo feitos experimentos, ainda em fase laboratorial, que são promissores para o desenvolvimento de remédios. Porém, cuidado! Não vá atrás de qualquer remédio. Espere o resultado dos ensaios clínicos. É necessário fazer esses ensaios de forma controlada para demonstrar o real benefício ou não dos fármacos e descobrir como eliminar efeitos secundários, que são importantes e que podem levar até à morte do paciente. Esses ensaios clínicos estão em andamento no Brasil e em todo o mundo, na tentativa de demonstrar a eficácia de alguns medicamentos. Eles estão vindo aí, mas é preciso esperar o resultado desses ensaios. Neste momento, as estratégias de isolamento social têm um papel extremamente importante no enfrentamento dessa infecção. Apesar de grave, ela pode ser tratada se o sistema de saúde estiver bem organizado e bem dimensionado. É para isso que serve o isolamento social, para dar tempo desse sistema de saúde se organizar de modo a poder tratar de todos os casos que merecem cuidados especiais. Colabore com isso, evitando o crescimento exponencial do número de casos, que vai ser ruim para todo o mundo. O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde, de vários estados, têm agido corretamente até agora, ao seguir as recomendações da ciência, da Organização Mundial de Saúde e os exemplos bem sucedidos de outros países. Faço então esse apelo. Pelo bem da população brasileira, é muito importante que as autoridades governamentais demonstrem sua adesão às recomendações da ciência e do sistema de saúde. Este é um momento difícil, mas é também um momento de solidariedade e de responsabilidade em defesa da vida. E aí E aí Obrigado.